Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas, olha só pessoal, vou explicar para vocês aqui neste vídeo de forma rápida como configurar os prazos da sua máquina ponte versão Bluetooth, a que precisa aqui do aplicativo, essa daqui ó, que precisa do aplicativo para fazer a cobrança as máquinas que não precisam de celular você tem que configurar na própria maquininha, certo? agora vai lá, na tela principal aqui do mercado pago tem essa barrinha aqui, início, atividades, pix, notificações e mais, com três tracinhos em cima clica nele e vai lá embaixo, puxa até chegar em seu negócio, clicou aqui você vai ter as opções para alterar os prazos de recebimento da sua maquininha assim como também algumas configurações de prazo e juros, no canal também tem vídeo de como passar todos os juros para o cliente, certo? então é só dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, olha só, aqui tem simulador de custos e custos, bem no finalzinho, vai lendo tudo que você pode ver aqui ó, custos, clicou em custos, aqui você tem as configurações, já configure os parcelamentos, já de primeira é a opção que a gente precisa então vem aqui ó, ponte, já tem aqui ponte de 150, clica aqui em cima e aqui você escolhe oferecer parcelamento sem juros na sua maquininha olha só, lembre-se que sem juros não existe, você vai ter prejuízo, você vai perder dinheiro, a não ser que você já tenha embutido toda a taxa do parcelamento no produto ou o seu produto tem uma margem muito alta para permitir o parcelamento sem que você sofra perdas, tá? então vamos lá, se você configurar aqui, o que vai acontecer? agora a gente volta lá na tela principal para mostrar o exemplo aqui ó, atividade, cobrar caponte, olha o que muda para você que tem uma maquininha bluetooth e você for fazer uma venda, você vai digitar aqui o valor na hora de cobrar, ir para cobrar, cartão de crédito, pode ver que tá aqui ó tudo sem juros, ele vai cobrar toda essa taxa de você então se sua maquininha já está aparecendo dessa forma no seu aplicativo do mercado pago então significa que está configurado sem juros, então você é só fazer esse procedimento aqui mais custos, né, o seu negócio, custos, então você vai vir aqui, ponte e automaticamente você vem aqui e desmarca, pronto agora, quando você for parcelar, o custo do parcelamento vai estar para o comprador o seu comprador vai pagar os juros, olha só como é que vai ficar agora quando você for fazer a venda, ele só vai cobrar uma taxa de você, entendeu? então olha só como é que mudou já, ir cobrar, crédito, e agora ele só cobra de você a primeira parcela, uma vez sem juros, e as demais ele joga tudo para o seu cliente agora, se você quiser realmente receber os exatos valor todinho então tem um vídeo aí no canal explicando, mas basicamente é o que? 5.61% todo produto que você for vender no mercado pago que você já venda falando para o seu cliente que os juros do parcelamento é dele e aquele valor da etiqueta é o valor à vista já deixa embutido 5.61% então vamos dizer que você precisava receber por R$100 um produto e você vai anunciar por R$100, errado, você vai ter que anunciar ele por R$105,61 então é só fazer na sua calculadora o valor do produto mais 5.61% igual, aí vai chegar no valor então olha só aqui, R$105,61 você pode usar a calculadora ir para cobrar então vai estar aqui crédito então quando você for oferecer o parcelamento você vai cobrar, esse é o valor da etiqueta R$105,61, ele jogou todo o juros do seu cliente no final, quando o seu cliente tirar o cartão da maquinha você vai receber exato R$100 é só seguir essa conta aqui que não tem erro ok? maquininha configurada tudo certo você já entendeu como é que funciona tem vídeo aí no canal explicando a questão dos juros de como você pode estar parcelando está na descrição vamos agora à configuração QR Code então se você vai vender com QR Code aqui tem a opção de você vender sem juros também não recomendo utilizar deixa os juros para o seu cliente se ele quiser parcelar é uma opção dele você joga os juros todos para ele e no mesmo sistema na hora de definir o preço do produto você tem que usar o que? para o link de pagamento 8,13% porque se o seu cliente quiser parcelar o Mercado Pago vai cobrar a taxa do à vista de você mais um custo porque o seu cliente parcelou então você já deixa embutido 8,13% no valor do produto certo? então aí você vai ter aqui das vendas online aí vem aqui vendas presenciais ponte aí está crédito disponível na hora é o prazo então você pode configurar o prazo aqui está na hora 14 dias e 30 dias pense bem antes de utilizar 14 a 30 dias pois se você precisar antecipar esse dinheiro o Mercado Pago vai cobrar uma taxa de você que vai fazer ficar mais cara do que esses 4,98 então dê por preferência de já deixar configurado para receber na hora não faz sentido você utilizar a máquina do Mercado Pago e esperar 30 dias pela taxa que o Mercado Pago cobre então é melhor já deixar configurado para receber na hora mas é opcional certo pessoal? então aqui também tem a questão depois tem aqui QR Code você tem as configurações os prazos QR Code pagamentos online link de pagamento clica aqui aqui está os prazos você consegue configurar também boleto Pix Checkout entendeu? você consegue configurar tudo daqui a questão do Checkout configuração tem os prazos aqui fica a configuração da gestão do seu negócio bom pessoal qualquer dúvida pode comentar aqui das configurações para você que trabalha com a maquinha de cartão do Mercado Pago para você alterar os prazos de recebimento e a questão dos juros certo? valeu e até o próximo vídeo qualquer dúvida é só comentar que você tem que ver com a maquinha de cartão